Eu passo ao outro meu lado, chamou-me na atenção Eu disse, Renan points roção! Essa gatinha é um sucesso, era a intenção Renan points roção! Ela passou ao do meu lado, chamou-me na atenção Eu disse, Renan points roção! Essa gatinha é um sucesso, era o intenção Renan points roção! Eu vim de casa em três, essa mulher é muita Quando me apercebi, tem mais gamado ainda Gata de cinema, festa ou mulher Deu uma vida, ela segue deita Eu sou exigente, eu tô na parada Mas a mulher também, eu sou peça turbinada Pra gatilha linda, eu fico bem vazio Mas se a mulher for ver, eu não sou pistose Mistose, mistose Se a mulher for ver, eu canto Mistose, mistose Se a mulher for ver, eu canto Ela passou do meu lado, chamou minha adesão Eu disse, ei da borra, essa gatinha é um sucesso E ela é um tesão Ei da borra, ela passou do meu lado, chamou minha adesão Eu disse, ei da borra, essa gostosa é um sucesso E ela é um tesão Ela passou do meu lado, chamou minha adesão Eu disse, ei da borra, essa gostosa é um sucesso E ela é um tesão Ei da borra, ela passou do meu lado, chamou minha adesão Eu disse, ei da borra, essa gatinha é um sucesso E ela é um tesão Ei da borra, ela passou do meu lado, chamou minha adesão Eu sou um tesão Eu sou um tesão Eu sou um tesão Eu sou um tesão Eu sou uma parada Mas a mulher pra mim Eu sou dessa feminada Pra gatinha a vida Eu fico tão vazio Mas a mulher foi do meu lado, chamou minha adesão E a mulher foi do meu lado, chamou minha adesão Eu sou um tesão Eu sou um tesão Eu sou um tesão Essa gostosa é um sucesso E ela é um tesão E ela é um tesão Ei da borra, ela passou do meu lado, chamou minha adesão Eu disse, ei da borra, essa gatinha é um sucesso E ela é um tesão